Olha só, a gente fala agora de oportunidade, gente, porque o Senai de Três Lagoas está com inscrições abertas para 13 cursos técnicos. Segundo o diretor do Senai, os cursos técnicos são a porta de entrada para a indústria. Fevereiro iniciou e com ele diversos setores voltam com suas atividades normais a partir deste mês. O Senai de Três Lagoas inicia o novo mês com a abertura de inscrições para diversos cursos técnicos. O Senai já retomou as atividades, na verdade nós nem paramos, a gente acompanha o cronograma da indústria. Então os treinamentos em loco nós mantivemos durante a virada do ano. As turmas regulares a gente está iniciando agora no dia 6, as aprendizagens já estão rodando. Então na verdade nós já estamos 100% de funcionamento. Diante das indústrias de celulose instaladas no município e da expansão de florestas na região, a maioria dos cursos para este ano, de acordo com o diretor do Senai, Rodrigo Baços, está com foco no setor industrial. Nós temos muitas oportunidades para este ano na área florestal. Então as empresas estão crescendo bastante, as áreas de plantio. Então a gente está com foco bastante grande na área florestal, não deixando de atender a indústria também em si. Então toda a parte de manutenção, a parte de operação, nós estamos com vários cursos técnicos abertos para atender. Então a gente vai desde o curso de mecânica, eletrotécnica, automação, celulose e papel, química. Então toda a área industrial e também o técnico em floresta, que a gente está com bastante oportunidade para este ano. Então a gente está focando bastante nessa formação para 2023. Segundo Rodrigo, a maioria dos alunos que inicia as aulas concluem os cursos. Nós temos um índice de evasão bem pequeno, quando a gente trabalha em cursos relacionados diretamente em parceria com a indústria. Então eu tenho cursos específicos para atender algumas demandas. Então esse público já vem direcionado, ele já vem sabendo a área de atuação, ele tem um interesse em atuar nessa área. Então a gente consegue realmente informar. Quando são cursos mais abertos à comunidade, a gente tem um índice de evasão um pouco maior. Quando a pessoa sabe onde ela quer chegar, sabe quais as oportunidades que tem para aquela formação, a nossa assertividade é bem maior. Então a gente busca realmente orientar os nossos alunos para tentar direcionar para a melhor área, para que ele tenha mais afinidade, para que a gente consiga entregar para o mercado melhores profissionais e uma maior quantidade de pessoas formadas. De acordo com o diretor do Senai, os cursos técnicos são a porta de entrada para a indústria e cerca de 80% dos alunos que fazem os cursos técnicos conseguem uma vaga no mercado de trabalho. Nós temos um índice nacional do Senai que mais de 80% do nosso aluno Senai ele é direcionado para a área de formação. Ou seja, ele está sendo direcionado para a indústria. Então nós estamos no caminho, no caminho correto da formação e muito disso se dá pelo fato de que nós estamos dentro da indústria. Nós temos essa parceria realmente e o Senai, como sempre, mão na massa, prática e o aluno aprendendo realmente o que ele vai executar. Então a gente trabalha a teoria, trabalha todo um contexto transversal de formação, levando em consideração segurança, levando em consideração trabalho em equipe, a gente forma realmente um profissional mais completo e que ele tenha realmente essa visão de produção, de produtividade, de resultado. E isso faz a diferença na hora da empresa contratar. O diretor do Senai destaca que o curso técnico é a porta de entrada para a indústria. Hoje a gente costuma dizer que a porta de entrada para a indústria é o curso técnico, pois tem o maior volume de vagas, de oportunidades. Então hoje o nosso aluno tem mais facilidade para começar uma carreira industrial partindo do curso técnico. Não que o ensino superior não permita isso, mas o número de oportunidade é bem maior para quem tem uma formação técnica e aí para ele seguir carreira é mais fácil, porque ele está lá dentro, ele conhece a realidade industrial e aí ele pode desenhar junto com a empresa a carreira profissional dele, pois ele já tem essa formação técnica e ele tem o conhecimento e ele vai aplicar na prática. Visando atender quem trabalha durante o dia, os cursos técnicos ocorrem à noite. Nós temos os cursos são noturnos, os cursos técnicos são noturnos, das 18h45 às 22h, de segunda a sexta. E nós temos o semipresencial, que são aos sábados, no período vespertino, de 15 em 15 dias. Então a gente consegue atender também aquele profissional de escala, que trabalha durante o dia ou trabalha durante a noite, que não consegue estudar durante a semana, ele pode fazer a prática aqui com a gente aos sábados e aí ele estuda virtualmente na nossa plataforma durante a semana. O Senai não atende apenas a demanda das empresas de celulose, mas das demais indústrias também. Inclusive nós já estamos em tratativas com algumas outras empresas para que a gente entenda a real necessidade da formação, quais são as áreas que a gente precisa aumentar e o foco para formar, para que a gente consiga realmente atendê-los. Então não só na área de celulose e papel, mas também nas diversas áreas industriais. E o Senai trabalha em rede. Então nós temos várias áreas de atuação dentro do Mato Grosso do Sul por regiões onde a gente pode acionar para trazer para Três Lagoas. Ou seja, por exemplo, Dourados, especialista em alimentos e bebidas. Então nós podemos acionar Dourados para fazer atendimentos aqui em Três Lagoas. E assim sucessivamente. A gente consegue trabalhar em rede, não só com o Senai Mato Grosso do Sul, mas com o Brasil todo. Então a gente pode trazer profissionais especialistas do Brasil todo.